O mundo nas costas e na perna dele. Se fizer, acaba. Defendeu o goleiro. Pra fora. Perde o pênalti e pegou mal na bola. Bateu mal. Vai pra fora. Que pressão, que momento. Uma eletricidade no ar. Se fizer, acaba. Pega na trave. Mas não foi mal batido. Faltou sorte. Bateu e é gol. Não sentiu a pressão. Gol. Foi lá e fez. Boa cobrança. Perde a cobrança. Tudo literalmente aos seus pés. Se fizer, acaba. Donaru mata a manela. No meio do gol. Deu sorte. Se o goleiro espera, ia pegar sem nenhuma dificuldade. Acabou. Temos um campeão da UEFA Champions League. Nos pênaltis, Caio. A maior competição de clubes do planeta tem dono. É o grande sonho de qualquer time da Europa, Vilani. E eles ganharam, conquistaram. Tem que comemorar muito. São os donos da Europa. Tem que comemorar muito. É um momento já de alívio, mas também de muita ansiedade Jogadores se encaminham até o pódio para erguer a taça O PSG é campeão da UEFA Champions League A torcida queria demais esse troféu, Vilani Apoiou o time, jogou junto É um título simplesmente inesquecível na carreira desses jogadores E lá vai, eles erguem a taça O PSG é campeão da UEFA Champions League Uma festa espetacular, a rapaziada merece A torcida vai à loucura com a rapaziada Levando a taça para eles Que imagem, Caio, que imagem Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League Vilani, é uma conquista histórica E a torcida tem uma parcela enorme nesse título Aquele momento eterno, aquela foto para sempre A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários E nas redes sociais do mundo todo E a bola rola, vamos nessa Para conhecer o campeão europeu final E a bola rola, vamos nessa E a bola rola, vamos nessa